Eu sofri muito e até hoje sofro, você não faz ideia das provações que eu passo quando Deus me dá essas experiências. De acordo com a sua relatória, a causa é extremamente grave. Deus é minha testemunha, não minto. Ah, não me mete nisso não. Pelo amor de Deus, tô bem crescidinha pra andar falando história de carochei. O senhor não acha? E por que o senhor afirma isso com tanta certeza? O senhor acha que eu com 57 anos, 30 anos de evangelho? Queria mentir ao povo do mundo inteiro? Inventando histórias? Não sei. Respeite meus cabelos brancos. É muito poderosa. Possivelmente o senhor já pode ter comido uma buchada da bode e dormindo em seguida. Quero dizer para o senhor que eu não fui dormir de barriga cheia, porque não foi um som. Foi um arrebatamento. Se é anjo ou anjas, como o senhor fala, eu não sei. Eu sei que eles são seres espirituais. Foi Deus que me mostrou. Eu não pedi isso ainda. E o senhor não mostrou essas mulheres, não. Ele mostrou outra. Sabe quem é? Não sei. Vou lhe dizer. Quem é essa outra mulher? Eu vi ela no ano de 92. E continuo vendo ela na igreja até o dia de hoje. O senhor já tem certeza? Ela vinha da lua, seu senhor. Não sei se é a lua espiritual ou é essa lua grande. Eu sei que ela saiu da lua. Eu estava acordada no meu quarto. Não estava dormindo. Nem sonhando. Nem tendo delírios e alucinações. Alô, alô, alô. Graças a Deus. E aí, irmãos? Ela desceu com aquele vestido esplendoroso. Era como que a laje do meu quarto tivesse sumido. E eu visse os céus abertos e ela saindo de uma lua cheia. E vinha do céu até o meu quarto. Naquela mesma noite, a minha mente se abriu. Que não tinha mais versículo que eu não pudesse explanar. Que deu o amor ao próximo em nome de Jesus Cristo amado. Porque graças a Deus, quem fez o mundo foi Deus. Amém. Jesus tem poder. Bom, fazer o amor sem ver a quem. Aleluia ou glória a Deus. Não estou falando isso para dizer que eu sou a dona da verdade. Nós somos humanos. Sou humana e posso errar. Mas o que meus olhos viram, eu não vou negar. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu sim estaria sendo mentirosa e herésia. Se eu negar o que o Senhor me mostrou. E ela partiu dali. Com o seu vestido de oceano. E com o passar dos anos, o Senhor foi mostrando ela. E quando nós fundamos a igreja para o Senhor. O Senhor continuou mostrando ela na igreja. E ela vem distribuir o dom da ciência. Tchau!